DJ Mike 011, diretamente do soubermundo caralho Essa mina gêmea não acordou o prédio todo Eu pense em um toque, toque, toque com o cabo do rondo Eu pense em um toque, toque, toque com o cabo do rondo Eu pense em um toque, toque, toque com o cabo do rondo Essa mina gêmea não acordou o prédio todo Eu pense em um toque, toque, toque com o cabo do rondo Eu pense em um toque, toque com o cabo do rondo Essa mina germana não acordou o prédio ponto Eu venci em um toque, toque, toque com o cabo do rondo Eu venci em um toque, toque, toque com o cabo do rondo Eu venci em um toque, toque, toque com o cabo do rondo Eu venci em um toque, toque, toque com o cabo do rondo Eu venci em um toque, toque, toque com o cabo do rondo Eu venci em um toque, toque, toque com o cabo do rondo Essa mina germando acordou o prédio todo E eu pensei em um toque, toque, toque com o cabo do rondo DJ Mike 011, diretamente do supermundo, caralho Essa mina germando acordou o prédio todo E eu pensei em um toque, toque, toque com o cabo do rondo E eu pensei em um toque, toque, toque com o cabo do rondo E eu pensei em um toque, toque, toque com o cabo do rondo Eu pensei em um toque, toque, toque com o cabo do rondo Eu pensei em um toque, toque, toque com o cabo do rondo Eu pensei em um toque, toque, toque com o cabo do rondo Eu pensei em um toque, toque, toque com o cabo do rondo A mina germando acordou o prédio todo E eu pensei em um toque, toque, toque com o cabo do rondo E o vizinho taquet, taquet, taquet com o cabo do rondo E o vizinho taquet, taquet, taquet com o cabo do rondo Casa Minas Gergando acordou o prédio ponto E o vizinho taquet, taquet, taquet com o cabo do rondo E o vizinho taquet, taquet, taquet com o cabo do rondo E o vizinho taquet, taquet, taquet com o cabo do rondo E o vizinho taquet, taquet, taquet com o cabo do rondo E o vizinho taquet, taquet, taquet com o cabo do rondo Eu vizinho taque 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 com o cabo do rondo A farina gerbando é curva ou pra ele todo E eu vizinho taque 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 com o cabo do rondo Eu vizinho taque 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 com o cabo do rondo